Pois é rapaziada, nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês um pouco mais da história de Flag Moral, um dos grandes nomes dessa nova geração do forró, dono de diversos sucessos, mas sem sombras de dúvidas, a que lhe marcou bastante foi a música Tá Faltando Só Um Amor Pra Mim, música essa que já soma milhões de visualizações nas plataformas digitais e abriu muitas portas pra ele. Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Weasley, dessa vez você vai conhecer um pouco mais da história de Flag Moral, ele que hoje se tornou um dos grandes nomes do forró e estourou alguns tempos atrás com a música Tá Faltando Só Um Amor Pra Mim. Algumas pessoas já vinham pedindo essa história aqui no canal e hoje chegou o grande dia. Flagiston Batista da Cruz, popularmente conhecido como Flag Moral, filho de Dona Marilene de Seu Raimundo, ele nasceu no dia 21 de maio do ano de 1993 na cidade de Babassulândia, no Tocantins. A história de Flag é uma verdadeira história de superação, da dificuldade ao sucesso. Nós temos a vida, é na batalha, tocando seresta, fazendo bazim e pedindo a Deus todo dia pra acertar numa música pra fazer sucesso. Hoje, gente, hoje é satisfatório. Há dois anos atrás eu tocava a noite toda pra ganhar 150 reais. 150 reais. Hoje eu tô vendendo show de 20 mil. Na infância ele passou por várias dificuldades. Como Flag não veio de uma família bem estruturada financeiramente falando, desde muito novo ele começou a trabalhar com seus pais na roça, onde lá ele trabalhava de diversas coisas, como por exemplo, de limpar as plantações, trabalhou de ir pegar arroz, plantação de milho, feijão, entre diversas outras coisas. Aos 10 anos de idade, ele começou a dar seus primeiros passos na música, e uma das pessoas que mais lhe incentivava era a sua mãe. Porém, infelizmente, no ano de 2008, ela faleceu, e não teve como vê-lo conquistando milhares de fãs pelo país. Algo que Flag se emociona toda vez que lembra, é que ela sempre falava que ele iria ser um cantor famoso. Minha mãe faleceu no ano de 2008, e ela falava assim pra mim, você vai ser um cantor famoso. E hoje aqui em Araguaína, trazendo esse público todo aqui pro Parque das Águas. Obrigado de coração, vocês não sabem a satisfação que eu tô sentindo aqui agora no meu coração. Obrigado a cada um de vocês, tá bom? Por falta de oportunidades, e ter que trabalhar desde muito novo para ajudar com as necessidades básicas, infelizmente, ele não chegou a concluir os estudos. Como eu citei anteriormente, aos 10 anos de idade, ele iniciou-se na música, e ao longo de sua trajetória, sempre tendo o cantor de forró de vaquejada, Mano Walter, como sua maior inspiração. O seu início na música foi muito difícil, por não ter uma boa condição para invertir na sua carreira artística, Flaggin, às vezes, cantava de graça nos bazinhos, somente com o intuito de divulgar o seu trabalho. Outro fato que lhe marca muito sobre as dificuldades do início da carreira, é que ele tinha um abisso, onde fazia show nos interiores, e seu cachê custava de 100 a 150 reais, e muitas das vezes tinha hora para iniciar, mas não tinha hora para acabar. Em bate-papo com o perfil Emerson Weasley, ele falou, entre aspas, Sofri muito, só tinha um teclado e um abisso, rodava nos interiores dos sertões para ganhar 100 a 150 reais pegando poeira, tomando chuva, mas sempre alegre com orgulho do que eu fazia, e pedindo adeus para acertar uma música e que meu trabalho fosse reconhecido pelo Brasil. Ao longo de sua trajetória, ele passou pelas bandas, O Ceresteiro Apaixonado, Bonde dos Moleques Doido, Forró Nois, entre outros projetos. Até que nesses últimos dois anos, o nome Flaggin Moral cresceu bastante, e sua carreira na atualidade está bem estruturada. Quando perguntado a quem lhe agradece pelo seu sucesso, ele fala, Entre aspas, hoje sou muito grato a Deus e todos os meus fãs que acreditaram no meu trabalho desde o início da minha carreira. Sou muito grato ao meu povo da minha cidade, que amo tanto, Babassulândia, Tocantins, devo muito a eles. Hoje digo que eu sou um vencedor, pois estou muito feliz e levando meu trabalho pelo Brasil. Mas, e você? Deixe aqui embaixo nos comentários de onde você é, e se as músicas de Flaggin Moral já chegou até aí, porque aqui em São Paulo toca bastante, algo que eu falo constantemente. Pois é, rapaziada, vocês acabaram de assistir um pouco da história de Flaggin Moral, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe aqui embaixo nos comentários a sua opinião, e não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, e ativar o sininho de notificações, para você se lembrar toda vez que eu postar conteúdos novos aqui no canal, e não se esqueça também de deixar uma sugestão para eu trazer aqui no canal de uma história de algum cantor que você gosta muito. Bom, gente, esse é o vídeo de hoje, muito obrigado por assistir até aqui, espero vocês no próximo, abraço e até qualquer momento. Tchau, tchau.